E aí pessoal do canal Chakra Justo, seja bem-vindo, estamos aqui com mais um vídeo para mostrar para você Hoje eu vou mostrar aqui um coxo que eu fiz aqui, um comedouro para minhas galinhas sebrite que eu tenho aqui Olha só, marquei aqui para furar bem redondinho, marquei com uma caneca bem grande que eu tenho aqui Fiz o círculo com lápis e fui cortando com a faca para sair um buraco mais arredondado assim, está vendo? Furei quatro buracos aqui, uma garrafa de cinco litros e aqui eu vou encher de ração e não vai ter desperdício A ave enfia a cabeça aqui dentro, vai comendo e não fica desperdiçando ração Porque esses coxos industriais que a gente compra aí dá muito problema Os bichinhos vão comendo, acabam entornando muito e praticamente 50% da ração aí acaba caindo na cama aí dos pintinhos E vai tudo ser jogado fora Essa forma aqui não, muito boa, não tem desperdício, já fiz alguns outros aqui e acabei de fazer esse outro aqui para você ver Então eu dou uma dica para você aí, caso você queira fazer também É muito barato, basta você encontrar aí qualquer tipo de garrafa Essa aqui estava com suco, suco de tangerina Uma garrafa de cinco litros e eu furei quatro buracos arredondos aqui, está vendo? Uma altura mais ou menos aqui de quatro dedos Da base até aqui em cima É o tamanho ideal aí para ele estar chegando e colocando a cabeça lá dentro da vasilha para estar comendo Está vendo? Muito fácil para você estar fazendo aí Basta você furar quatro buracos arredondos aí nos quatro lados da garrafa E estar fazendo um comedor aí para as suas aves E é claro, gastando praticamente nada aí Basta você conseguir uma garrafa e estar fazendo aí Está legal? Está aí mais um vídeo para você no canal Chakra Justo Peço a você para se inscrever em nosso canal se você não é inscrito E deixar o seu like aí no vídeo para você acompanhar as novidades que a gente posta aqui quase todos os dias Agradeço a você por assistir a mais este vídeo Grande abraço Em breve, mais novidades para você Valeu, tchau, tchau